Olá, boa tarde! Começa agora o JTV UFIMA. Vamos aos destaques de hoje. Luto na ciência. Morre a pesquisadora e pioneira no estudo da fitoterapia no Maranhão, a professora Terezinha Rego, doutora em botânica e professora aqui do Departamento de Farmácia da UFIMA. Maranhão amplia a vacinação contra a gripe e influenza. UFIMA lança canal no WhatsApp para a comunidade acadêmica. São Luís recebe o Campeonato Brasileiro de Levantamentos de Peso Olímpico. Conheça o trabalho da primeira turma da Escola de Cinema do IEMA e veja também as dicas para você curtir o fim de semana. Nosso telejornal está no ar. Sexta-feira, 3 de maio, vamos aos destaques de hoje com o Giro de Notícias. A polícia militar prendeu dois dos três suspeitos de participarem de um assalto a ônibus que ocasionou na morte do jovem Rodrigo Louzeiro, de 21 anos. Um homem de 19 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido por uma equipe do Batalhão de Turismo da Polícia Militar que realizava uma ronda na região central de São Luís. Com os assaltantes foi apreendido um revólver. O assalto aconteceu na última quarta-feira na área Itaquibacanga quando os bandidos dispararam contra o ônibus, atingindo Rodrigo Louzeiro, que não resistiu aos ferimentos. A Justiça Federal determinou que o Departamento de Infraestrutura e de Transportes, o DENIT, faça a restauração do pavimento e da sinalização horizontal e vertical da BR-316, que passa pelo Maranhão. A decisão teve como base uma ação movida pelo Ministério Público Federal, que destacou as condições precárias da rodovia. Na decisão, a Justiça determinou caráter de urgência e o DENIT deverá concluir as providências em 180 dias. A Secretaria de Estado da Saúde ampliou a faixa etária do público-alvo da campanha de vacinação contra a influenza no Maranhão. Agora, pessoas a partir dos seis meses de idade vão poder receber a dose imunizante. Dentre os pontos de vacinação estão as Policlínicas do Vinhais, Cidade Operária e Vila Luizão, e os hospitais Genésio Rego e Aquiles Lisboa. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e a carteira de vacinação. Morreu na madrugada desta sexta-feira a professora da UF, uma pesquisadora, cientista e pioneira no estudo da fitoterapia no Maranhão, a doutora Terezinha Rego. Ela estava internada em estado grave em um hospital particular de São Luís, há uma semana após cair e bater a cabeça. Terezinha de Jesus Almeida Silva Rego, 91 anos. Destes, mais de 50 dedicados à pesquisa científica. Um legado que marcou a história da ciência no país. A minha mãe é uma pessoa especial, não só como filha, mas assim, como pessoa, como cidadã, eu acho que ela deixou um legado de muita generosidade, de muita dedicação que fazia. Eu acho que a vida dela era muito aúlfima também, as pesquisas, o projeto, atendendo comunidades carentes, acho que esse era muito o objetivo de vida dela. Terezinha era formada em farmácia pela Universidade Federal do Maranhão. Se especializou em botânica na Universidade de Havana, em Cuba. Em São Paulo, fez doutorado em botânica e fitoterapia. Atuava como coordenadora do herbário ático SEABRA, da Universidade Federal do Maranhão. Tanta experiência que não ficou guardada. Pelo contrário, foi compartilhada com quem mais precisou. Ela criou o projeto Farmácia Viva Hortos Terapêuticos, implantados em órgãos estaduais, instituições de ensino, quilombos e terreiros. A iniciativa permite que pessoas carentes consigam alguns medicamentos de forma mais acessível. Esforço reconhecido nacionalmente. Em 2019, foi homenageada pelo Senado Federal. Uma farmacêutica maranhense nordestina, que sempre amou as plantas medicinais, ama as pessoas, os mais carentes, os indígenas, os quilombos, os terreiros, seus ex e eternos alunos. Ela só parou mesmo por conta da pandemia, né? E, apesar de aposentada, ela sempre continuava, né? E é isso, né? Fica aí o legado, a história dela e a memória afetiva, uma pessoa extremamente generosa. Terezinha Rego estava internada há cerca de uma semana em um hospital aqui de São Luís, depois de sofrer uma queda. Após exames, foi diagnosticada com pneumonia. Ela morreu no final da noite de ontem. A causa foi insuficiência respiratória. O funeral está acontecendo no Complexo Salvatore, aqui no Calhau. A família e os amigos, a UFMA e a ciência agora sofrem a perda de quem deixou uma marca que não será apagada. Uma perda muito grande para todos nós. A TV UFMA também expressa os mais sinceros sentimentos à família, amigos e alunos da professora Terezinha Rego. No site da UFMA, a universidade também emitiu uma nota de pesar e destacou como o trabalho pioneiro da professora Terezinha Rego contribuiu para a promoção da saúde e bem-estar da sociedade, além de colocar a UFMA, a nossa universidade, em destaque no cenário internacional. O legado da professora Terezinha Rego é eterno. Muito obrigada por tudo. A Universidade Federal do Maranhão criou um canal no WhatsApp para se aproximar da comunidade acadêmica. Vamos saber mais informações agora com a repórter Luciana Rodrigues. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Vamos falar sobre um novo canal de comunicação da UFMA. É um canal para transmissão de informações destinado a alunos, servidores, professores e toda a comunidade acadêmica. E para falar que canal de comunicação é esse, eu converso com o Francinete Louzeiro, diretora de comunicação da UFMA. Francinete, seja muito bem-vinda ao JTV UFMA. Que canal de comunicação é esse? Bom, nós lançamos na semana passada um canal de WhatsApp da Universidade Federal do Maranhão. Nós olhamos em outras universidades que esse canal já era utilizado. No WhatsApp agora tem essa funcionalidade que você pode criar alguns canais. E nós criamos o canal da universidade. E a intenção é que a gente coloque notícias rápidas, coisas que estão acontecendo aqui na universidade. E que a gente precisa estar informando algum problema, de repente parou o ônibus, vai suspender o horário da tarde, não vamos ter esse pedido de à tarde. Então a gente tem esse canal agora para a gente informar rápido as pessoas que frequentam aqui, né? Tanto servidores, professores e dissentes. Os alunos e servidores e todos os interessados, eles vão poder também enviar mensagens ou é apenas um canal para recebimento? Não, o canal é só para recebimento, tá? Só quem tem acesso para as postagens é a diretoria de comunicação. E quem está justamente gerenciando esse canal é a nossa coordenação de cerimonial e relações públicas. E quem criou o nosso canal foi uma bolsista, uma aluna do nosso curso de comunicação, que é a nossa estagiária, a Mavi. Ela é que criou esse canal e eles é que estão gerenciando, só nós é que postamos. E como ter acesso a esse canal de transmissão da UFMA? Bom, nós temos o link, né? Esse link está sendo divulgado, está nas redes sociais, está no site da universidade. É só a pessoa clicar no link e já está no canal. Francinete, esse é um canal alternativo, mas os demais canais de comunicação com os alunos, se agarrar, tudo continua normalmente. Não, sim, e-mail institucional, o CIGA, o site, continua, esses canais continuam. A gente só criou um canal mais rápido, né? Com essa funcionalidade de ser instantânea. É como você está usando o WhatsApp. A gente manda aquela informação imediata para o aluno, ou para o professor, ou para o servidor, do que está acontecendo na hora na UFMA. Obrigada pela sua participação aqui no JTV UFMA. Volto no estúdio. Obrigada, Luciana. Mais uma iniciativa bem legal aqui da UFMA. Vamos falar agora sobre esporte olímpico. Pela primeira vez, o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso Olímpico, LPO, saiu da região sul e sudeste para acontecer aqui no norte e nordeste. Os melhores atletas do Brasil estão na capital maranhense, que virou a capital nacional do LPO. Inclusive, os maranhenses também estão na briga por medalhas. Tem até atleta olímpica aqui na cidade. Quem traz todas as informações para a gente é o repórter Matheus Souza, que está lá direto do palco da competição. Olá, boa tarde, Ana. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui no JTV UFMA. Pois é, a competição está acontecendo aqui no campus da Universidade Selma, no Renascença. E por aqui estão participando 127 atletas de diversas partes do país. Atletas divididos em várias categorias, feminino ou masculino. Inclusive, alguns desses competidores vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. O levantamento de peso é um esporte onde o atleta precisa levantar o maior peso possível, de acordo com a categoria, como eu falei, feminino ou masculino. Eu conversei com o presidente da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, Henrique Monteiro Dias, e ele falou um pouco mais sobre esse evento, que é o momento de valorização desse esporte, que pela primeira vez chega à capital maranhense, chega à região nordeste do país. Vamos ouvir. Estamos muito felizes e temos certeza que fizemos a decisão correta de trazer para cá. Isso proporciona um desenvolvimento muito grande para o esporte local. Isso também ajuda a expandir essa modalidade aqui pelo Maranhão, né? Não tenha dúvida. Ou seja, quando nós trazemos a principal competição brasileira, onde tem diversos atletas que já participaram de Jogos Olímpicos, a atleta que vai participar dos Jogos Olímpicos de Paris está aqui e vai competir, isso acaba transmitindo um incentivo para os atletas daqui chegarem ao mesmo ponto do que esses outros atletas. Pois é, o evento segue até amanhã, dia 4, e a entrada é gratuita. E acontece aqui no campus da Universidade Selma, no Renascença. Ana. Obrigada, Matheus, e eu quero aproveitar para parabenizar a Federação Maranhense de LPO, a presidente Luciana Marques, o diretor técnico da federação e responsável por trazer o LPO para o Maranhão, o Eduardo Roberto, Dudu do LPO, né? O Maranhão conseguiu trazer essa competição nacional devido a essa crescente do esporte no estado, que ano passado também recebeu a Copa Norte e Nordeste e a organização da federação também, né? Então, só reforçando o convite para você de casa conhecer mais sobre o esporte, o brasileiro de LPO continua hoje com disputas pela tarde, a partir das 3 horas da tarde, amanhã tem mais competição também de manhã e também à tarde, e já no domingo, aproveitando toda essa estrutura da confederação, a Federação Maranhense de LPO realiza a primeira Copa da Juventude para as categorias de base, como atletas a partir dos 9 anos de idade, então categoria sub-9 até o sub-20. As duas competições de LPO são no Seu, uma do Renascença, estão aí abertas ao público. E além do brasileiro de LPO, desse evento esportivo, vamos ver mais dicas agora para você aproveitar o fim de semana. A Júlia Furtado traz a agenda cultural para a gente. A gente começa a agenda deste fim de semana com a mistura Brasil e Espanha. Nesta sexta-feira, o quarteto Samba e Flamenco vai apresentar o melhor da música brasileira com um toque espanhol. É a partir das 8 da noite, no Teatro Kazumbá, com ingressos a partir de 20 reais. Não perca! No sábado, o encontro está marcado com o DJ Léo Skartey e a banda Sena Roots, uma noite especial em homenagem ao rei Bob Marley. No repertório, somente as melhores pedras para dançar juntinho. O tributo começa a partir das 7h30 da noite, no Secreto Bosque. Imperdível! E para fechar o fim de semana com muita alegria, que tal curtir o show do comediante Vitor Sarr? Com o show A Quinta Série Ainda Vive, o humorista vai fazer a galera se divertir com aquelas piadas da época da escola. É a partir de 6h30 da noite, no Teatro Artu Azevedo. Ingressos a partir de 40 reais no site Simpla ou na bilheteria do teatro. Eu estava em Portugal, em frente à Torre de Belém. Aí ela falou, nossa, olha que grande, eu falei, amor, é muito grande. Ela falou, quantas pessoas você acha que construíram isso? Pronto! Agora é com você! Se divirta e bom final de semana! Ótimas dicas! Obrigada, Júlia! Aprender e vivenciar a prática cinematográfica, objetivos centrais da primeira turma de produção de videoclipe da Escola de Cinema do Maranhão do Iema. E para marcar o encerramento do curso, eles produziram um videoclipe, né? Vamos conferir esse trabalho. A mistura de afrobeat, reggae e hip-hop é a base melódica do videoclipe musical By, produzido e gravado por alunos da Escola de Cinema do Maranhão. As imagens contam histórias das comunidades. Vivências de amor e de luta embalam o vídeo, que é resultado do trabalho da primeira turma de produção de videoclipe do Iema. Dentro do nosso curso, a gente buscou passar todos os departamentos dentro do audiovisual para eles, dentro do cinema, né? Passar desde a produção, a direção, a direção de arte, produção executiva que envolve dinheiro. Então, tudo isso a gente tentou passar dentro do curso, né? Não era só produzir um videoclipe, né? Todo esse processo, desde a história do cinema, como começou, fazer videoclipe aqui no Maranhão. O Kaminsky é um dos artistas que assinam a autoria da música. Mas, além disso, ele também foi aluno do curso de produção de videoclipe. A experiência de vida nos palcos e nas apresentações trouxe repertório para aprender essa nova linguagem. Foi muito importante e muito incrível também de aprender. Porque a gente nunca sabe demais para não aprender alguma coisa, né? Então, acho que chegou uma galera que é nova, que tem uma bagagem diferente da minha. A minha que também pôde agregar e, principalmente, dos professores que também já estão num caminho diferente. Então, acho que por onde eu percorri, eu tinha alguma coisa para acrescentar. E onde eles também chegaram para percorreram e também tiveram algo para acrescentar de forma incrível. O rapper Deon também é um dos compositores da música. Sua relação com a cultura do hip hop vem desde criança. Eu sempre fui uma criança que gostava de música e queria ver o máximo possível. Então, desde menor eu fui injetado no universo, ainda mais quando eu soube que isso era a minha cor, isso era o que eu tinha que, sabe, estar dentro. E era o que eu sempre me identifiquei. Então, minha relação com o hip hop vem desde de berço. Em um dos momentos do clipe, uma homenagem à Negaglicia, um grande nome da cultura do reggae do Maranhão. Querendo ou não, a Negaglicia é uma parte da gente daqui do Maranhão, era uma figura muito importante do reggae. E a intenção em homenagear ela não veio só de mim, como veio de todo mundo que esteve presente. Então, quando a gente decidiu gravar o clipe e abordar essa parada do Maranhão e do reggae, foi justamente o período que aconteceu o que aconteceu com ela. E aí a galera, cara, a gente tem que de alguma forma homenagear, falar dela, entendeu? Que é um grito importante. O objetivo do curso é valorizar a cultura local e profissionalizar jovens na área do audiovisual maranhense. Reconhecer a potência e a força das comunidades e de quem mora por lá é o primeiro passo para desenvolver um mercado cada vez mais promissor. Que legal, parabéns a todos. E o Luca Truta, um dos alunos e organizadores do clipe, é o nosso convidado de hoje do quadro Sala Cultural. Luísa Rabelo é com você. Exatamente, Ana, o Clipe By foi um dos resultados aí dessa primeira turma. E eu converso agora com o artista, o rapper, Luca Truta. Oi, Luca, prazer recebê-lo. Pra gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua trajetória enquanto artista, enquanto rapper. Então, comecei ali em meados de 2012, 2013, né? Comecei só como uma pessoa que se integrava no movimento do skate. Aí, com o passar do tempo, eu fui também tendo contato com a música. Primeiro MPB e depois o rap, assim, sabe? E aí, nesse momento, eu fui trocando ali batalhas, tipo, rimas soltas ali nos movimentos de skate. Fui frequentando as batalhas de MCs que rolam aqui, até que eu fiz um grupo chamado Sem Cerimônia. E aí, esse grupo, ele teve um movimento aqui na ilha, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui seguindo o solo, gravando algumas coisas e também me autoconhecendo dentro da música, assim, dentro do rap em si. Até hoje, né? Aí, eu lancei um álbum agora, que chama Deus Cotidiano, que foi o meu último lançamento solo. E aí, teve BAE, né? E tô sempre em processo de conhecer e me interar. E sempre avançando. Luca, agora falando um pouquinho sobre essa primeira turma, o que que ela agrega na tua carreira, na tua trajetória? Como é que foi pra te participar? Nossa, é... Primeiro, né? Eu comecei... Fiz o curso pelo meu trabalho de audiovisual, né? E não ia fazer o curso, porque eu tenho um probleminha de pânico. E aí, eu enfrentei esse medo, fui atrás, consegui, tipo, enfrentar essas barreiras em específico. E aí, eu cheguei lá pelo audiovisual, que é um sonho que também eu fui conquistando aí durante o tempo. E quando eu chego lá, eu tenho aula com as pessoas que eu sou, tipo assim, muito fã, né? Que é o Sakamoto, a Jazz, o Valber, a Paula, que são da equipe do Clockwork. Foram os meus professores, se eu esqueci de alguém, desculpa. E tive a oportunidade de gravar um clipe. Então, ali foi várias vitórias e várias conquistas no mesmo lugar, sabe? E talvez, às vezes, eu pense, tipo, se eu não fosse, eu não aprenderia e também perderia uma oportunidade muito grande na minha vida. E também, como artista, foi eu reconhecer que eu tenho um valor muito grande. E é uma coisa muito importante, que é, tipo, a coletividade, o audiovisual, o clipe, o artista em específico. Ele é só uma pessoa que está envolvida com todas as outras pessoas que estão atrás da câmera. E é muito importante a gente entender isso. Para aquilo acontecer, para a BAI acontecer, teve toda uma equipe, toda uma produção para fazer com que aquele sonho se realizasse. Então, eu estou muito feliz. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sabe? E, gente, vocês vão já já conferir um pouquinho do clipe. Eu já assisti e posso garantir para vocês que o clipe tem uma fotografia linda. A música é muito legal. E o Luca tem mais dois companheiros nesse clipe, né, Luca? Fala um pouquinho para a gente como é que foi para vocês essa construção. Primeiro beijo para o Deon e para o Ian. Essa construção, ela aconteceu porque a conclusão do curso era formar um videoclipe. E aí, eu nem apresentei o meu projeto e eles dois apresentaram e se cachou muito bem os dois projetos, né? Parece que estava muito alinhado. E aí, para a gente juntar os três músculos, né? Que acho que é até legal a gente fazer um feat e pegar os públicos um de cada. A gente decidiu fazer um feat. E cinco dias antes de apresentar o trabalho, basicamente, entendeu? Alguns dias, poucos dias. E a gente se reuniu, foi na Casa de Caminhos, que aí fez um churrasco lá e tal. E um dia nasceu o BAI, né? E aí, a gente foi muito... Não estudou, acho que não focou. Acho que a gente foi muito pela conexão musical. O Ian Kaminsky fez a produção, né? E uma produção linda, maravilhosa. E foi assim que aconteceu. Acho que BAI foi uma coisa, assim, muito da nossa emoção, do que a gente acabou entrando ali, sabe? Na conexão entre os três. Você falou dos públicos, né? Que vocês trazem aí um público de cada. Mas a gente tá falando de um clipe que fala aí do dia a dia, do cotidiano do maranhense. Vocês querem esse público maranhense ou vocês querem, além, ultrapassar essa fronteira? A gente sempre quer ultrapassar, né? Porque a gente sempre quer levar a nossa cultura, sabe? Tipo, pra outras pessoas. E realmente também mostrar a cultura de São Luís que tem a nossa cara. Tipo, a cara tanto minha, de Deon e de Kaminsky, sabe? A gente tentou passar isso no clipe, mas também é muito pra se sentir, a galera de São Luís se sentir representada. A galera do Maranhão também se sentir representada, sabe? Tipo, principalmente a homenagem que a gente fez com a Negra Glicia, que faz parte da minha adolescência. Ela tocava muito no Chama Maré e a gente ia lá. Eu gostava muito de reggae, foi também uma influência da minha adolescência. Então, acho que principalmente é pra galera daqui. Mas a gente também pensa em levar essa cultura pra outros lugares, sabe? Mas é pra gente, tipo assim, olhar e ver que aqui existe uma cultura e que também o rap pode se associar à cultura de São Luís, sabe? À vertentes de São Luís, né? A gente já foi numa vertente ali, a Mapeano, que também tem uma pegada de Afrobeat, né? E a gente tem essas influências aqui em São Luís. Então, aqui nós já temos muitas influências musicais que são importantes e é bom a galera conhecer isso, né? E a gente continuar com a nossa cultura fortemente, sabe? Luca, parabéns por sua trajetória, por esse lindo resultado. A gente fica por aqui, mas claro que a gente vai terminar com ele. Canta um pouquinho pra gente de bye pra gente. Bem-vinda, essa é a minha vida na comunidade. Você sabe que é bem-vinda em todos os becos. Lembrei daquele dia, eu te levei na laje. Eu tava sonhando com o gosto do teu beijo. Ai, ai, essa relação não tem bye-bye. Se quer liberdade, então vai, vai. Nós cantarolando, todos do lado, vivendo a vida. Essa relação não tem bye-bye. Se quer liberdade, então vai, vai. Nós cantarolando, todos do lado, vivendo a vida. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao Luca Truta. Boa sorte. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTVUFMA às 18 horas. Olha, nesta segunda-feira, dia 6, a TV UFMA reexibe, né, às 8h30 da noite, uma homenagem à professora Terezinha Rego, no programa FaixaNobre.doc. Para encerrar o nosso telejornal de hoje, né, tem mais homenagem para a nossa grande mestra Terezinha Rego. Bom fim de semana para você. Na hora que descobrirem um medicamento para erradicar o câncer, erradicar a AIDS, todas essas doenças incuráveis, vai vir da planta. Tamanha a potencialidade que ela tem em princípios ativos. Agora, talvez eu nem esteja mais aqui quando isso acontecer. E aí Obrigado.